Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os canários, que faz tempo já que eu não faço o vidinho aí deles, tá? Chegou as gaiolas, aí eles já estão aqui nas gaiolinhas. Tem uma gaiola dessa aqui ainda, que é para aquele casal ali, mas como aquele casal já tá com o rinho, eu não quis mexer no rinho, tá? Então no vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre os casais que eu tenho aqui de canário. Bom, na verdade eles não são meus, é do meu namorado, mas eu que cuido. Então esse aqui é um casalzinho de canário do rinho, canário do rinho é esse canário amarelinho. Esse aqui é um macho, ele é um macho lutinho, lutinho porque ele tem o olhinho vermelho e aquela mamãe bonitona ali é uma fêmea amarela, tá? Eu não vou entrar em detalhes de mutação, porque eu não sei a mutação de todos, eu sei desde que ela vem aqui. Eu não sei a mutação aí dos canários, eu estou aprendendo, é muita coisa para uma cabeça só e é coisa que a gente pega com o tempo. Então, se tiver criador aí de canário e quiser deixar nos comentários as mutações, vai me ajudar e vai ajudar aí os inscritos no canal que também vão querer saber as mutações deles. Esse aqui é um casalzinho de timbrado espanhol. Ali é uma fêmea, arlequim, ela é cinna, migrado, com umas partes brancas. E esse aqui é um machinho arlequim, se eu não me engano é isso, gente. Se alguém souber aí, corrija, não tem problema nenhum corrigir. Ela já está com três ovinhos e esse aqui estão com dois ovinhos. Esse aqui é um casal de salsa, para quem lembra aí, salsa é conhecido como canário vira lata. Esse aí é um macho e essa aqui é uma fêmea. Essa fêmea é filha desse casal aqui, ó. Essa aqui é a mãe, é a fêmea. E esse aqui é um macho. Vocês estão vendo aí a pena dele, ó? Ela está arrepiada. Não sei se vai conseguir pegar. Olha lá, vocês podem ver aí, ó. Está tudo em pé as penas dele ali. O que seria isso, gente? Isso tem um nome certo, tá? Eu não lembro o nome, mas é uma forma de forçar a muda de pena na ave. Ele está com a muda atrasada, então acontece isso aí na pena dele, que é do próprio organismo da ave que está forçando ele a fazer a muda, tá bom? Para poder trocar as penas aí, que está atrasado. Isso quem me falou foi um criador especializado. Eu estou aprendendo aí com ele a criação de canário. Isso aqui é do meu namorado. Eu conheço mesmo. É de agaporna e periquito. E calopsita. A alimentação que eu dou para eles é essa aqui. A aguinha, a farinhada e o mix de semente. Aqui, geralmente, eu deixo uma farinhada e uma estrusada. É que a estrusada tinha acabado, para não ficar aí sem, eu coloquei a farinhada. Essa farinhada aqui é uma farinhada própria para bico reto. E nesse mix de semente tem o colça, alpiste e níger. Mas também tem as misturas com linhaça. Linhaça, nabamos. Eu compro dessa aqui porque eles gostam bastante dessa. Aqui já seria a estrusada. Estrusada amarela. A farinhada. E a mistura de sementes. Certo? O que mais eu dou para eles? Eu dou nilho cozido. Eu dou couve. Almeirão. Giló. Tem mais coisas que podem dar, mas eu dou para completar a alimentação deles. Isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês quiserem saber como formar casal de canários, vocês deixem aí nos comentários, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu souber responder, eu já respondo logo em seguida. Se eu não souber, eu entro em contato com os criadores para poder ajudar você aí com a sua dúvida. Ajuda bastante o canal. Se vocês quiserem mais vídeos sobre canários também, vocês podem deixar tudo aí nos comentários. Eu vou anotando e vou fazer para vocês. O próximo vídeo eu vou falar sobre o ninho, tá? O ninho deles aí, como ajudar eles a fazerem o ninho. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.